Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Eu não consegui ele ainda, para mim ainda as missões continuam bugadas, eu fiz a segunda missão, como vocês viram isso, eu sou teu vídeo Finalizei a missão, segunda e terceira missão, quero reconhecimento ali e tal Porém, não abriu a nova etapa das missões, que seria o assalto, a fuga da prisão e o caralho todo, velho E aí tá foda, tá ligado? Aí eu resolvi pegar com o Dinato, o Dinato tem aqui o helicóptero, certo? Esse helicóptero aqui ó, ele tem dois tipos de mísseis aqui ó, tem um canhão, tá vendo aqui ó, canhãozinho Caralho, o bagulho é potente E tem aqui o tipo de mísseis, apenas que os mísseis não são teleguiados Então ele é uma versão aqui do helicóptero muito foda que saiu nas Heists Isso aqui provavelmente você vai completando aí as missões E consequentemente completando as missões você tecnicamente vai conseguir adquirir este helicóptero E os outros aí, o Hydra, dentre outras coisas Eu vou pedir pro Dinato também daqui a pouco pra ele me passar o Hydra, só pra eu poder fazer um vídeo pra vocês Eu entrei aqui só pra ver, o nome do helicóptero é o Savage, certo? Ele tem lugar pra dois tripulantes aqui na cabine, ó, como vocês podem ver, deixa eu ver aqui Isso uma vez dá pra colocar a primeira pessoa Aqui atrás aqui cabe um outro aqui, certo? Então tem duas vagas para tripulantes na cabine E também tem vaga, acho que mais vaga aqui atrás aqui que dá pra carregar mais uma rapaziada Então na hora de fazer os assaltos aí vai ser bem útil pra caralho isso aqui Então é muito foda, mano, tá muito bom isso aqui Pena que tá tão bugado, tá ligado? Infelizmente tá muito bugado aqui a paradinha E aí com isso acaba fodendo com tudo aqui Mas tinha tudo pra ser perfeito Só que os servidores... Aí eu vou bater... Levanta o voo, filha da mãe Os servidores da Rockstar ali simplesmente não estão aguentando o fluxo da rapaziada que guardou o GTA E só tá tirando da gaveta agora nesse momento que tá saindo as Reists aí Então a culpa não é só da Rockstar e sim dessa galera aí que não jogava mais o jogo Aí você vai falar, ah, mas se o cara comprou o jogo ele tem direito de jogar Concordo Mas também ele tem direito de jogar Só que querendo ou não querendo ele tá fodendo a nossa vida, certo galera? Então é com um pouquinho de atraso que eu vim trazer pra vocês aí O novo helicóptero da nova atualização aí, certo? Das Reists Então galera, se você gostou, deixa o seu like favorito Pra dar uma avaliação aí na divulgação Gostou mais ainda? Compartilha esse post aí lá no Facebook Da onde você veio aí, da onde você viu Certo? Pra que mais e mais pessoas possam acompanhar meu trabalho Queria muito agradecer a todos vocês Valeu Dinata mais uma vez Por estar me ajudando aí, certo? Porque o Dinata vai perguntar Mas como que o Dinata pegou, Dato? O Dinata cagou, velho Simplesmente o Dinata acabou cagando ali Que ele conseguiu pegar todos os veículos liberados, tá ligado? Acho que foi o que ele falou Ele foi um bom menino Não trouxe glitch Aí a Rockstar falou Ó, vou liberar pra você Porque você foi um bom menino Só fez vídeo de corrida Então é isso Galera, valeu Desde já e muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bonas gostadas e gordas E fui E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma